Aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos fazendo o último vídeo desse bloco de convites e no último bloco do curso nós vamos falar sobre a engenharia hospitalar e os equipamentos de grande porte. MC, o que nós vamos falar? Qual equipamento que a gente escolheu, um dos equipamentos de pano de fundo para trabalhar? O que você recomenda para a turma? A gente escolheu a ressonância magnética porque é um equipamento bem complexo. Na obra que a gente participou, a gente acompanhou todo o processo. A gente começa na ressonância magnética falando do chiller, da água gelada. A gente trabalhou também no recebimento da ressonância, onde foi uma instalação no segundo andar, a gente teve que fazer movimentação vertical, travamento da rua, porque era uma rua estreita, ia ser duas ressonâncias para subir. Conversa com a prefeitura, né? Todo esse corre. A gente também, a ressonância chega, você tem que estar lá na hora, pelo menos para deixar o corde red batendo. Vamos explicar um pouco o que é o corde red, vamos dar uma cancha também de engenharia clínica para você. Porque não tem como falar sobre engenharia hospitalar sem falar em engenharia clínica e vice-versa dentro de um hospital, um laboratório. A gente vai falar também sobre conferências de materiais, porque em especial na ressonância vem centenas de peças, centenas de caixas. Na infraestrutura vem centenas de partes para você montar a infraestrutura toda do ar-condicionado, de iluminação e tudo. Então, a gente vai passar grande parte do tempo falando sobre a ressonância nesse modo. Na nossa equipe, a gente tinha um engenheiro civil clínico, né? Que ajuda bastante esses feedbacks que a gente dá para a obra, ajuda a acelerar a obra. Então, assim, vocês vão ver que obras hospitalares é um mercado muito grande. Tem poucas empresas que estão se especializando nessa área. Aliás, tem um colega nosso, o João Paulo, que nós vamos marcar um bate-papo com o mercado para mostrar como que a engenharia de obras hospitalares está se fortalecendo, está crescendo, está se especializando. Então, nesse momento de fechamento do curso, vai ter essa possibilidade. E no final, se algum aluno, algum estudante, se sentir à vontade, quiser fazer um vídeo para falar sobre o curso, para falar de si mesmo, a gente vai dar um tempo aqui, vai dedicar uma horinha. A gente ajuda a mostrar o que pode falar, se mostrar para o mercado, né? Porque vocês estão saindo da escola, o melhor momento de se mostrar para o mercado é ainda na escola. Porque senão você corre o risco de se tornar um desempregado ao invés de um recém-formado, né? Recém-formado que não arrumou emprego e é desempregado. Então, faz parte da massa, é importante trabalhar isso antes. E por isso que a gente fez essa oficina. E vamos fazer a oficina futura, que vai ser a de engenharia de obras hospitalares para estudantes. É isso aí? É isso aí, no dia 23 de novembro de 2019, das 8 às 19 horas, vem estudar com a gente. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada.